Você devia cair as duas equipes fora, fazer uma vergonheira dessa, querem perder, caem fora do campeonato A Comissão Municipal de Esporte elimina os dois times, tira fora, se não querem jogar, tira fora Vamos ver o que vai sair agora, falta 1 minuto e 20 minutos do primeiro tempo, eles não sabem o que eles fazem ali dentro 2 contra 4, olha aí, olha lá, olha lá, é capaz de não fazer o gol ainda, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, o goleiro fez contra Isso é um jogo bom de ver, olha, se o atacante é ruim, não faz gol, o goleiro vai lá e vai, dá raiva Aqui o negócio é diferente, olha, em vez do pessoal que está com mais jogador aproveitar e ganhar o jogo, não Ele, está vendo lá, o Paulista lá, olha, ele está lá na área, no campo ofensivo dele lá Para o pessoal não fazer gol contra, tá, porque o time dele está perdendo, ele não quer que o time dele ganhe Ele está lá, para o pessoal do time que está jogando contra ele não fazer o gol, tá, não fazer o gol contra Olha lá, olha lá, estão brincando na frenada, na frenada o goleiro não faz gol, tá vendo, olha, o de azul ele tem que atacar, ele tem que fazer gol no vermelho, mas não é o que está acontecendo O negócio está diferente, olha, a equipe de branca, que tem que atacar lá no goleiro de amarelo, virou defesa, não deixa a bola chegar lá Tá, porque eles não querem que eu tenha gol Gente, no começo desse jogo eu achei que ia ser um saco, mas enfim, está legal, porque a gente está só dando risada aqui, cara Olha lá, gol contra de novo, está vendo, olha Mas o secretário está lá, né, está lá na entrada do bar, olha, não dá para ver bem certinho, mas ele está lá na entrada do bar, escoradinho na cerca e não toma atitude nenhum, está deixando a vergonheira acontecer Vamos ver se o prefeito talvez depois toma alguma providência, né, sei lá, talvez Olha, o Paulista pediu para trocar ali, se machucou, cansado, jogo puxado, pegado Olha lá, mais um, agora o goleiro fez um gol, daí vai sair o artilheiro, por gol contra vai sair o artilheiro do campeonato aí